Chapéu à prova de bala Mano, daria pra colocar, tipo assim Uma placa de adamântio Por debaixo do chapéu E aí ele vira um chapéu de mineiro Com placa Hã? Tem uma palheta, mano Achei Ah, vai tomar no cu Caralho, doidão Nasci de SVD Deixa eu descobrir onde eu estou primeiro Perfeito Olha, tem missão com esses dois negócios Oxi Esse lugar não é o que eu queria, não Quando tu vai deixar eu tocar uma pra você Como assim, Dark? O que é tocar? Depende muito do que você quis dizer Lá ele Nem pensei que não É aqui, não é? Mano, nem sei onde é que eu estou, doidão A perspectiva do Do planeta Hã? Mas tem PC aqui Tem três PC lá Seu cu Cadê? Cadê? Aonde? Olha o mapa Ah, mano Eu não estou entendendo nada daquele mapa É uma preguiça de tentar entender Aí Aí, eu achei Tem alguém aqui Alô 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 Tentando falar no VoIP Para fazer amizade com os caras Não sei o que é bom eu pegar aqui Ai, não peguei Ah, foda-se Alô 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 E aí, e aí, e aí? Isso é Skav? Que susto da porra, maluco! É Skav, porra. Se o cara tem uma roupa colorida, é Skav, porra. Se o cara é camuflado, é PMC. Cuidado aí. Ah, pode que eu sou novato, tô começando agora. Cuidado com o PMC aí, mano. Primeiro é quando tem Skav quando te vê da tira. Demorou, demorou. Aqui é o banheiro das mulheres, e não vou entrar não. Aqui não dá pra abrir. Mano, não vou nem olhar os PC aqui. O cara já deve ter passado a lambia da... Aqui tem... Agora fora nas bancadas tem mais dois. Que bancadas? Essas aqui mesmo? Ah, já tá olhando já. Pô, nem CPU fã, eu acho. Preciso de mais uma. Preciso de mais uma CPU fã. E mais uma placa de brilho. Tenho completo na missão. Tomar no cu. O cara já passou a lambida. Já passou a linguiça dele. Mano, eu fui abrir o gabinete do PC ali. Eu senti cheiro de linguiça que o rapaz passou. O rapaz passou a linguiçona dele em todos os PCs já. Mano, eu vou ficar usando o VoIP pra ficar fazendo voz de Skev. Como é que eu posso só apertar F1 daí, né? Mano, não põe! Ei, Gimeniaki! Vai no fundo da hora, a maioria não olha lá. Tô louco, tá aberto. Tá aberto mesmo? Pois quer dizer que o rapaz já veio aqui. Tô sentindo cheiro de linguiça, mano. Tô sentindo cheiro de linguiça nesse PC aqui, ó. É o Aedes aegypti. É o Aedes aegypti. Barulho enfia da puta, né? Não vale a pena pegar e só dropar pela XP? Ah, mano. Sei lá. Isso não é da muita vida, não? Oxe! Oxe! Mano, eu nem sei pra onde eu tô indo. Vou entrar em qualquer porta que eu vou ver na minha frente. Ixi, calma. Não é que não. Aquele mapa que te enviai, você tá na direita. Perfeito. Gui, eu tô com o maior pregui... ... Cadáver morto, rota e roda, malice dis, corpo morto, caralho, muito cadáver morto aqui. Mano, nada a ver eu... nada a ver eu fazer isso aqui, ó. Vocês acham a brisa torca? Mano, passaram a pica em tudo aqui, meu. Aqui é banheiro. Você não quer achar a GPU até o X-Dark veio aqui. Ih, suas instruções são muito difíceis, mano. Você me mandou o mapa, mas eu tô com uma preguiça de olhar. Eu já vim aqui. Porque eu sei que os PCs estão por aqui, mano. Então é só eu ficar rodando que uma hora eu vou achar. É só fazer as contas, ocupa 9 slots. Se tem mais de 9 dentro, vale a pena. 10 slots. Ah, aqui é fechado? Mano, eu vou lá na Goxã. Vou ficar fazendo barulho de mosquito no Voip. Moleque, parada. Que inferno, mano. Eu vou assim, eu escrevo mosquitinho. Vou ficar fazendo barulho de... Só estrai já passaram em tudo. Não, eu vou lá na Goxã. Onde é que eu estrai, hein? Onde é que eu estrai? Eu estrai tanto na frente quanto atrás, rapaz. Não tem uma ilhinha com o PC aqui na... Nessa região, não? Tô moscando. Tô moscando, eu acho. Eu vou lá na Goxã que eu não tenho medo. Não! Tô igual berimbau hoje, moleque. Tô te entendendo, não. Essa vai pro... Essa vai pro Guibaca, mano. Gui, eu tô igual berimbau hoje, irmão. Tô te entendendo, não. Tô te entendendo, não. Nossa! Uma vez eu abri a live do carangão e ficou fazendo barulho de pernilongo, cara. Tiltei e fechei a live. Vocês não tão ligados o que eu vou achar aqui, ó. Observe. Ó a placa de vida aqui, ó. Ó lá, ó lá. Eu não vou nem olhar esses lugares aí, porque os caras já passaram linguiça, anambida. Hã? Os caras já passaram linguiça em tudo mesmo? Aqui eu posso achar a CP1 fã, né? Não vou achar nem fudendo. A CP1 fã não vai me matar, não. Tô confiante. Tô ultra confiante. olhe! Alô? Mano, ali tá aberto já Tá parecendo que os caras já passaram ali Alô? É amigo meu? Sim, rapaz Eu tô muito assustado jogando esse jogo Eu sou iniciante, tá ligado? Tá precisando de alguma coisa, mano? Não, não, tranquilo, obrigado fofinho Esse mapa aqui, esse horário nunca tem mais PMC Pode ficar tranquilo que não vai ter ninguém Ah, demorou Demorou, você já olhou os PC aqui, já? Já, mano, já passaram ali Ah, demorou Aqui dentro, aqui ó, mano Sempre olha dentro desses armários Drop up e spawn raro, achei um Bitcoin hoje aqui Ah, da hora, demorou Olha uma corrente ali, ó Caralho, é verdade mesmo Caramba É, aqui eu vou ter que extrair O prazo tá percando pra mim Vou extrair, sei lá pra onde que eu Matei ele e pego o Bitcoin Não, mas ele falou que achou hoje Não falou que Que achou agora Ele não falou que ele tá com a Bitcoin no bolso Tá ligado Tá ligado Fica embora já, nessa merda Pergunta pros Skavs se Que tu acha se eles tem o item que tu precisa É verdade, né Podia ter perguntado Vou fazer meu barulho pra ver se eu Se eu encontro alguém com VoIP Ai, cara Quanto uma piada que tu achar Mano, eu queria muito saber qual que era a minha piada Que eu falei que era a minha 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 obra Minha obra de arte, não Como é que é? Meu jargão Meu jargão, não Como é que é? Minha piada foda que eu tenho na minha manga Eu não lembro mais nenhuma Eu tinha umas boas, mano Não lembro mais qual era Mano, puta Teve um cara que Apareceu aqui Aqui o cara falou aqui no chat que usou Sim, mano Esse mesmo Cara, apareceu aqui O trunfo, isso A gente descobriu já Qual é? Qual é, mano? Não, você tá mentindo pra caralho Você é muito mentiroso Esqueci Filha da puta, irmão Nossa É dos mineiros que vão pro Egito Não é dos mineiros que vão pro Egito Cara Porra, é meu trunfo Como é que eu posso esquecer assim, véi? É sim Seu cu Não é não, mano Nem essa piada Nem é tão boa Aquele que o cara fala Relou Relou o caralho Mas sou fortuna Não, mano Tá ligado que foi pra extração mais longe, né? Não tô ligado, mano Só critica aqui Elogia minha gameplay alguma vez Depois Então é a do Manuel Não é a do Manuel, cara Tenzão Vou te quebrar, irmão É A do Manuel, é a do Chininho É Pô, não lembro qual era, mano Foda-se Onde que é o trem que fica aqui, hein? O coiso É a da Vidente que bate na porta Certeza que era essa Mano Eu acho que era Será que pode ser a da Vidente? Será que é a da Vidente, mano? Será que é essa da Vidente? Não é possível Ah, mano Não tem um Stash no bagulho? Não é possível Foi eu que não sei ver o trem mais Qual que é a da Vidente? Nem sei mais, mano Esqueci Como que pode esquecer o comentário também da piada? Não, não, não Eu lembro é que eu não quero contar, mano Tô com uma preguiça E agora eu coloquei muita expectativa nela, entendeu? Mas ela é boa mesmo Eu queria saber qual é a minha outra, mano Não é a da Lagartixa mais, mano A do qual a da Lagartixa perdeu a graça Ela é muito longa Fiquei vivo, hein? Mas essa raid aqui foi Deu sono, né? Nossa senhora Nossa, mano, meu esquema era chuca Nossa, mano, meu esquema era chuca, mano Queria muito uma placa de vídeo De uma CPU fã E se eu fosse na Interchange de player agora? Só pra morrer mesmo Eu gosto de Interchange Hoje o chat está muito de baixo calão Muito de baixo culhão, né? Vai Streets Não sei jogar Streets Mas eu tenho missão pra pôr Pra fazer na Streets É que de Streets roda muito mal, mano É, de Streets não Streets roda muito mal de player The Punisher E Dressed to Kill Dressed to Kill deve ser esse maluco aqui E qual que é o outro? Coloca o outro Coloca o outro Ah Eliminate Scavs While using suppressed weapon on reserve É... Ah, eu posso Posso jogar a reserva Ou Ou fazer o que? Que eu tinha falado mesmo Esqueci já Nossa, encheu já Aí é foda É... E como eu abri isso aqui? Tem Nossa, calma aí 36,999 28.000 Não! 28.000 ainda 27,999 É... É... É mais Mano, por que que eu tenho esse tanto de H2O2 aqui? Ah, acho que é porque eu queria trocar por... Negócio Chaveiro Chaveiro Como é que é o nome dessa porra, esse chaveiro? Sei lá, mano Foda-se Nossa, coloquei esse mundo velho de trem pra vender Vai vender não, mano Eu sou muito trouxa, mano Vou vender esse trem aqui Tô com muita gasolina E um desse aqui Dois desse aqui Nossa 157,999 Nada a ver Tinha essas porra daqui Vou vender pra velha Esses testes do calanque da noja em porco Ô, louco, mano Vocês são muito maus Vou dar uma organizada nele agora Demorou? Caralho Caralho A gasolina tá muito cara, doidão Ainda tá com preguiça de imitações? Tô, pepino Infelizmente, mano Mas se você quiser resgatar Pode resgatar, mano Quem sou eu, tá ligado? Vou ficar boicotando Só porque eu tô com preguiça, mano Vou trabalhar, tá ligado? Trampar aqui Essa bala é boa? Por que ela tá aqui se ela é boa? Meu Deus 14 mil Por que que esse doidão tá vendendo por 3 mil? Ele é louco? Ah, os caras tão vendendo por 3 mil, mano Aí virou bagunça Ah, 5 minutos Hablando Espanhol, mano 5 minutos Hablando Para O que é que é que eu vou vender, mano? Eu vou vender Estos Estos Que Que mais? Que pasa? Estos Estos Vamos cá Esta Mierda Este licho Esta bosta Muchos Caos Fios 15 mil Los Fios 15 mil 15 mil 799 Agora Eu tenho Muitos Cabos Militares, mano Eu posso Vender Cabos Militares? Eu não sei Se eu vou usar Para alguma coisa Oh, Dudu Me respondeu, mano Porra, Calango Olha a hora Que tu me chama Que hora Que eu falo Para você Me chamar Vagabundo Para Foi, Mauro Eu comecei tarde Hoje mesmo Mas eu estou Jogando ainda Bora Que peça Esta Mierda Eu vou vender Este licho Cabalo Cabalo Pode vender Clorine Esta Mierda Este licho LSD, hermano Eu posso vender LSD Não sei Isto eu uso Para Serpiente De 60 Tiene Isto Para vender Para PC Keeper Isto Acá Eu não sei Quanto Vale Esta Mierda Este licho Este licho E esta Bosta E esta Mierda E este Licho Que Más Lo Gato Lloviendo Lo Gato Eu não sei Lo Vaso Lo Vaso Lo Eu Puedo Quanto Eres Lo Vaso 41 Mil Desgrazada 42 Mil Esta Mierda Viene Acá 17 Mil Acá Esto Va Para Velia 32 Mil Na Velia 48 Mil No Free Market Hermano Esto Viene Para Acá Acuap X De Cuanto Mano Que Pasa Que Pasa Que Pasa 18 Mil Eu Vender Na Velia Esto Es Cuanto Dios Mio Ese Negócio É Mucho Caro Hermano Pero Estás Esperando Todos Estás Esperando Quase Todos Eh Dudu Que Pasa Bárbara Yo Estoy Hablando Un Poquito Español Hermano Cinco Minutos Hablando 49 55 Yo No Tengo Espacio Más Ahora Yo Voy Vender Esta Mierda Que Vende Rápido 27 9 9 9 La Ufueda Mano Es Que Yo No Tengo Mucho Espacio Lo Power Ven Que Es Caro También 41 Mil Lo Caballo 13 Mil Que Pasa Hermano 13 Mil En Abel Desgraciada 7 Mil Amano Me Preguise De Vender Esa Mierda Onde Cerebrales Onde Cerebrales Esto Es 10.000 Acá Es 14.000 Acá Lo Voy Vender Para Feria Mismo Esto Acá Es Caro Mi Hermano Deseo Actualizar Aquí Ah Hermano Los Caras Están Trollando Vendiendo 17 15.000 Hermano Que Pasa No 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 Vender Agora No Hermano De Chau Ver Esto Acá 22 22 22 22 Da Para Vender Hermano 22 21 21 Augmenting Hermano Che Caro Papo Esta Mierda Yo No Sabía Esto Es Cuanto Voy Vender Para Vela Mismo Augmenting Yo Voy Vender Acá 34 9 9 9 Que Más 10 Mil Na Velha 14 Mil Acá Yo Vender Na Velha Mismo Yo Estou No Discord Mano Yo Entra No Discord Ah Que Pasa Que Pasa Que Pasa Que Loco Andal Que Demora Na Porra Vou Ter Que Sair Caral Hermano Yo Estoy Vendendo Muitas Cochas No Freemark Oh Calango Deixa eu te perguntar um negócio aqui Tá vindo Tá vindo Mutei você E esse monte de dinheiro 20 milhões Vem da onde Eu estou envolvido Com o tráfico de perfumes Eu estou vendo Eu estou vendo 20 milhões Calango Yo Estou Muito Papacito Eurogamer Eu estou Percebendo Yo Cheguei Oxe Calango Vim Trazendo Informação Pra você Tá quebrando O pau No BBB Tá quebrando o pau Ah posso parar de falar espanhol O que aconteceu no BBB hoje Nossa Esse BBB foi da hora Na moral Meu sonho é no BBB Dá um soco na cara do Bin lá Daquele merda Meu irmão Ele só quer Mano Ele só chama Pro vamos ver Cara que é baixinho Tá ligado Tipo aquele imbecil lá do 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 cowboy lá Esqueci o nome O Michel Tá ligado Rapaz Sinceramente Só quer Só quer bater em gente fraca Só quer bater em gente fraca Eu queria estar no BBB Mas eu ia entrar nessa briga Eu ia dar tanto soco Eu ia ser expulso Mas eu ia dar tanto soco Na cara desse Bin lá Na moral Que cara imbecil do caralho Eu quero ver Tretar com um cara De 1,90 de altura Dois metros Pra ver o tanto Que a cara dele Vai virar uma bola De futebol Toda amassada Tá ligado Igual o único De final de partida Do segundo tempo Que a bola tá toda furada Toda desgramada Porra mano Dá nojo Desculpa aí Desculpa Mas dá nojo De gente assim Tá ligado Só cresce por gente pequena Pô Pelo amor de Deus Caralho Dudu Mas ele fez música Com gorilas Eu tô nem aí Tô nem aí mano Cara folgado Só cresce por gente pequena Pô Que isso Dudu Eu achava que o Dudu era fofinho Então eu achava que Não mano É isso não Eu Eu Sinceramente Se eu fosse pro BBB Cara Eu ia ser expulso Na primeira semana Porque se eu visse uma cena dessa Eu ia partir pra cima De um imbecil desse É mesmo Você ia ser expulso Dudu Você ia arrebentar ele Pelo amor de Deus Vai dar muita raiva Eu vou movimentar Esse movimento então Pra marcar o luto 6-2 No ringue Aí o cara só cresce Por quê? Porque sabe que não pode Bater lá dentro também Aí fica Oh parte pra cima mano Oh não sei o que Oh não sei o que Vou ser um Um negócio Ah tá porra mano Ô fatal Nepal Eu tenho muita missão na Deixa eu ver Eu tenho quatro missão na Lighthouse Que eu tenho que Marcar o caminho Tem que ir lá mesmo Vamos lá Que eu já tava indo lá mesmo Tá então calma Eu tenho algumas missões Eu tenho que Locate Locate And mark The first BRDM With MS Tá ligado? Bora Esse eu sei Tá E tem também Achar o grupo perdido Na área do chalé Tá Sei também Tá ligado? Foi ligado E eu tenho que marcar Um tanque Laranja Que é aquele tanque Que fica na estrada Que os caras chumbreca Se você for por lá Ah Tá que é bem na entrada do jogo? Isso Beleza É o único que falta E eu tenho que matar Esse Kevin na estrada Passa da estrada Não Não é pro capai não Mas já Eu não entendi nada O que ele falou Você é imbecil hein Dudu Você trocou seu nome Calão? Não Deixa eu só comprar Os marcadores aqui Vocês tão com pressa ou não? Não não Deixa eu comprar Semana que vem Dudu então Bin Laden Fez música com o Gorilas E ele é um arrombado Que gorila Que gorila O Gorilas A banda É? É? Não dá pra controlar O que que tinha no meu copo Tô querendo saber Bololô Ha-ha Bololô Ha-ha O que que tinha no meu copo Tô querendo saber Bololô Ha-ha Bololô É do Gorila Brasileiro? Não O Gorilas é Gringo I'm happy It's all right To shopping I'm trying to try To shopping I'm trying to try To shopping É assim aqui a música? Mutei você mano É mesmo Ó o loco Mas eu cantei no feeling Cê viu? Eu cantei no feeling Fone legal Obrigado PK Não Todo mundo deu pra entender Qual a música que eu tava cantando Vai dizer que não cantou Que não nem cantou Não eu entendi Pode parar É isso aí mesmo Dudu É esses caras aí mesmo Fizeram a música Deu pra entender o filho da música Deu pra entender o filho da música Já pensou em Virar canto Eu não Não sei inglês Ai Ó chamei aí Hoje é qual a missão? Hoje é Lighthouse Lighthouse Lighthouse? É Lighthouse Para Calma Calma Pera Pronto Para Quaça 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 Deixa eu só mudar aqui rapidão Bora Nossa mano Dudu Se você ver meu stay Nem vê na minha live Dudu Sabe porra desse stay Porque senão vai ficar puto comigo Pelo amor de Deus Tudo Você tá orgulhoso do meu? Eu tô O Chico Chico Chirico Chico Chirico Chico Chirico Não Você conhece o Gorilas O MC Bin Laden O cara fez música com os caras Gringo Fez Não dá pra controlar Bololô Ha ha Bololô Ha ha O que tinha no meu copo Eu tô querendo saber Bololô Ha ha Porra de música é essa É a do Bin Laden com o Gorilas Cara Vocês são muito imbecil É sério mesmo? Sério Procura aí Controlar Puxa aí Dudu É a música do Bin Laden com o Gorilas Olha a ergonomia dessa merda Dessa arma Mano Enflakes A Frini Franks Garçante Oh Chico 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 Calani Repara essa arma aí Cara Não Não Ela tá boa Tá boa Boa pra jogar fora Tá louco Não é foda É foda Só critica Só critica Porra Com 70 de vida Todo mundo só me critica Essa porra Tô trocando aqui rapidão Bora Troquei Bora Bora Vamos embora Puxa aí Puxa aí Puxa aí Ô Nepal É o Dudu Vamos puxar Vamos puxar Bora Bora Puxa aí burro Lighthouse De dia Irmão De dia Demorou então Bora De dia É mano Deixa eu só Segurar Já segurou tudo aí Calando Já armão Demorou Tô segurando aqui Falta isso daqui Preciso levar alguma coisa É Não Não Demorou então Tô indo Na verdade assim Se não for pedir demais também Se vocês puderem levar M8561 Pra me refazer meu estoque Não Demorou Preciso de quantos aí Os 60 tá bom Não Vamos fazer o seguinte Vou levar os pentes pra você Cheio Ô louco Dudu Calma aí Vou levar dois pentes de Dois pentes de 60 pra você Tá bom Caralho Aí sim Dois pentes de 60 E você quer mais quantas balas Pode ser mais 60 Não Não Tem quantos espaços No seu paus Um Um Só É Mas é porque Não Agora eu tenho dois Dois Tira esse MS2000 Que eu abri agora E tá aí Tira o MS2000 Calão Nunca sei Esse Goldenstein 150 mil Calão Porra Vou levar Duas coisas É mesmo Caralho Vou vender essa porra Velho Caralho Você tem que ver o preço das coisas Caralho Olha lá Tem um monte Vou vender Muito besta Calango Depois você vende Depois você vende É o seguinte Bota esse Ubuprofeno aí Calão Tem dois só Não mas bota Pode botar Bora Bora Eu tenho morfina aqui também Tô levando dois pentes de 60 Tira esse pente de 60 Sua arma aí Tira os todos pentes aí Todos? É Dois tá bom Impossível Calão De você gastar dois pentes de 60 Tu 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 Que é o tio? Tu 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 Ó Vou botar Lighthouse Coxa 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 Eu gosto de De coxa Coxa Ninguém se não acredita O que aconteceu comigo Ah meu Deus Ô Calando Eu vi um clipe seu Você atirando Num skev morto Cara O cada O skev tava morto de pé Dudu A culpa é minha agora Pelo amor de Deus Sentou o tiro Calando Mas o skev Tava morto de pé Na porta Dudu Eu vi Eu vi Era Raiden não? Não Era esquev Bora Bora Já puxei Ih caralho Tô bugado então Eu vou expulsar vocês Vou convidar de novo Caralho Ele me expulsou Dudu Você não sabe o que aconteceu comigo Convidei O que que aconteceu? Tava com os amigos De escola da atriz Aqui em casa Dando um rolê Tá ligado Esse fim de semana Ela tá estudando? Não mano Da escola Antes dela sair da escola Perfeito Estávamos aqui E aí eu tava cantando Corsa Corsa Eu sei que Corsa E aí primeiro Um deles respondeu assim Pula no cavalo Para depilar o rabo Mentira Mentira Juro por Deus Aí eu falei Eu juro por tudo que é mais sagrado Aí eu falei Caralho você conhece essa música? Aí ele falou Conheço Aí ele me mostrou a música Do pula no cavalo Só pra levantar o rabo Ouvi a música E aí os caras perguntaram Onde é que vem esse Corsa Corsa? Aí eu falei De um amigo meu Dudu Que tá jogando comigo Tarkov lá Aí eles perguntaram Qual Dudu Aquele seu amigo De infância? Eu falei Não é outro Dudu Você já viram o vídeo Do Knuckles No VRChat Falando Gêmeo meu nome É Dudu Eles falaram Ai Dudu Todo mundo falou Ai Dudu Mano Todo mundo conhecia O seu vídeo Todo mundo conhecia O seu vídeo Do Gêmeo meu nome Sério mesmo Juro por tudo É um nível muito famoso Muito Dudu Você é uma estrela Mas eu falo Que ninguém me conhece Só conhece as merda Que eu falo Então todo mundo Acha que você é o Knuckles Eu falei Todo mundo acha Eu falei Eles falaram assim Mano Pra mim A cara dele é o Knuckles Aí eu falei Pois é Ele é mesmo Carai que da hora Por que você não troca A tua foto E bota o Knuckles Eu não Eu não Aí todo mundo Ficou assim Carai Então você tá jogando Tarkov com o cara Do shame meu nome Eles falaram Falaram E eles são de De jogo também Não mano Eles não tem nada a ver Com o jogo Eles são amigos De escola da 3 Tá ligado? Eu sou mesmo Pelo jeito Os cara nem conheci O Calango Os cara nem conheci Eu já me conheci E olha que eu nem tô lá Você é uma estrela Dudu Eu sou mesmo Tô começando a achar Que eu sou mesmo Tchau Tchau